Segundo o site, Paquistão contratou Leonardo e Grupo Paramonte para conversão de aeronaves Embraer Lineage 1000 para patrulha marítima. O site Defense News noticiou que o Paquistão contratou a empresa de defesa italiana Leonardo para converter três jatos regionais Embraer Lineage 1000 em aeronaves de patrulha marítima de longo alcance para sua marinha. Sob um contrato adicional, o Grupo Paramonte da África do Sul cuidará da manutenção, pré-conversão, reparo e revisão geral da aeronave. O contrato com a Leonardo envolve a aquisição de duas aeronaves para somar-se ao Lineage 1000 que já está no Paquistão. Seguida do projeto Modificação, Instalação e Integração de um pacote de guerra anti-submarino e patrulha marítima, os três aviões serão então introduzidos em serviço como aeronaves Os contratos subsequentes devem trazer o número total de Sia Sultan para 10 aeronaves, substituindo a frota P3C Orion do país. O Ministério da Produção da Defesa do Paquistão, que lida com as aquisições, não respondeu ao Defense News. Um porta-voz da Leonardo não quis comentar a notícia. Após três meses de discursões técnicas detalhadas e a obtenção de fundos internos do Plano de Desenvolvimento das Forças Armadas do Paquistão, um contrato de R$ 190 milhões foi assinado entre o Ministério da Produção de Defesa e a Leonardo na penúltima semana de junho. A matéria do Defense News acrescenta ainda que o Embraer também estaria desenvolvendo um programa de aeronaves de patrulha marítima baseado na conversão do Lineage 1000 para substituir a frota de P3 Orion da FAB. Apenas a Leonardo foi selecionada em uma base técnica para a conversão do Lineage 1000. Isto ocorreu principalmente com base no radar Leonardo Sia Spray instalado na aeronave RAS-72 Sia Igloo e nos helicópteros Sia King e nos confiáveis. Sistema de liberação de torpedo de origem italiana já instalados nas aeronaves de guerra anti-submarino da Marinha do Paquistão e que certamente será instalado no Sia Sultan. A Leonardo também tem um bom relacionamento com outros ramos militares no Paquistão, fornecendo radares Grifo para caças Mirage 3 e F-7PG, entregando helicópteros AW-139 e ajudando-o a adquirir obuses autopropelidos M-109 recondicionados. Música 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 Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade.